Bom, se tem uma coisa que quando a gente tá com a autoestima baixa, a gente faz é comprar. E geralmente são compras perigosas, compras que simplesmente não te trazem nenhum alento. Só faz você gastar mais dinheiro, só faz você se sentir pior, porque depois que você compra, chega em casa, você olha pra aquilo ali e fala assim, Ah, gente, já passou o efeito, tem que comprar mais pra eu poder se sentir feliz de novo. E aí o que que acontece? Você vai, você compra, aquela coisa toda. Uma coisa que melhora muito quando você melhora a sua autoestima é que você começa a ter um discernimento na hora de comprar. Então algumas coisas mudaram na minha vida na hora de fazer compras depois que eu melhorei a minha autoestima e que melhora na vida de muitas das pessoas que me acompanham. Então se você é aquela pessoa que compra demais, que não consegue juntar, eu vou falar pra vocês de três coisas que eu deixei de comprar depois que eu melhorei a minha autoestima. E claro, né gente, deixa de comprar o dinheiro, fica desabosta, fica mais rica, a coisa fica maravilhosa. Então se você não me conhece, eu sou Flávia Mariana, eu sou coach especializada em autoestima. E a autoestima comanda tudo na sua vida, inclusive a sua maneira de comprar. E depois que eu levei a minha autoestima, eu comecei a mudar a maneira que eu faço compras, né, que eu compro as coisas pra mim pra me sentir feliz. A gente compra porque o outro diz que se a gente comprar aquilo ali, a gente vai ficar tão linda e maravilhosa quanto aquela pessoa. Ou porque se a gente comprar aquilo ali, a gente vai se sentir muito mais bonita, vai ter um bem-estar muito melhor. Ou simplesmente a gente compra, né, aquilo ali que a pessoa tá falando que a gente tem que comprar. Porque se a gente não comprar, a gente não vai fazer parte do grupo, a gente não vai fazer parte daquelas pessoas que a gente deseja estar perto. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque tudo isso tá trabalhando com a nossa autoestima. Então, por exemplo, três coisas que eu não compro mais, três maneiras que eu não compro mais, que eu não sou mais levada pelo meu impulso de comprar, são uma, eu não compro nada que a pessoa, eu sinta que a pessoa tá me influenciando. Então se eu vejo numa rede social de alguém, sabe, se eu olho praquilo ali, eu vejo que aquilo ali tá comercial demais, que aquilo ali tá lidando com algum lado meu, que eu olho praquilo ali e eu falo assim, caramba, se eu comprar essa roupa, eu vou me sentir poderosa igual essa pessoa? Se eu comprar esse óculos, sabe, quando você vê assim, você já tá meio que sonhando, você tá vendo a foto da pessoa, ou você chega numa loja, tem aquele outdoor, né, ou tem aquela foto de modelo maravilhosa lá, e você olha praquilo ali e dá aquele fisgadinho no seu peito falando assim, caramba, passo cartão, passo cartão, que eu quero me sentir linda assim, quero me sentir poderosa, não faço mais. Se em algum momento eu sonhar que aquilo ali tá vindo pra mim de uma maneira que seja pra suprir uma coisa que mexendo com os meus sentimentos, eu não compro, tá? Eu respiro, vou pra casa e pronto. Segunda coisa que eu não faço mais é comprar por quantidade, né? Eu tinha muito isso assim, aquela vontade de comprar, 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 sabe? Que eu queria ter a quantidade, então às vezes eu queria uma coisa, mas se eu comprasse aquela coisa ali, ela ia ser uma só por causa do valor, porque tinha mais qualidade, o que quer que seja. Aí eu optava por comprar uma outra que era mais em conta pra eu poder ter uma quantidade maior. Então eu não ficava feliz, mas eu alimentava aquele impulso, né? De ter, de ter a quantidade, de saber que eu tinha mais de uma coisa. Então isso eu acabei também. Eu primeiro me pergunto, o que que exatamente eu quero? Eu quero um short preto agora, no momento. Tô buscando um short preto básico, mas arrumadinho pra sair. Já visitei 500 lojas, né? Já experimentei, já tirei. Se não ficar perfeito ou de uma maneira que eu bato o olho e falo, isso aqui eu não vou comprar, tá? E isso inclui uma coisa muito maravilhosa, que é a tal da promoção. Então a terceira coisa que eu não compro mais é em promoção. Raras as coisas que eu realmente tô começando a buscar na promoção. Por quê? Eu, se tivesse escrito assim, ó, uma placa, né? Escrito de 500 reais por 489, eu comprava porque eu tinha um vício. Aquela coisa ali me alimentava a minha autoestima. A minha autoestima subia, deu saber que eu tava comprando uma coisa mais barata. E assim eu já cheguei ao ponto, gente, de levar, tipo, um de cada cor, simplesmente porque estava na promoção. Ai, Jesus! A autoestima lá no pé, arrastando no fundo do poço, batendo na parede do poço. E aí, hoje em dia eu já não faço isso. Eu olho pra roupa e falo, eu vou usar? Outra perguntinha que eu faço, se não tivesse na promoção eu levaria? Essa roupa eu realmente vou usar com felicidade? Ou é uma coisa que eu tô levando porque tá na promoção, porque tá um pouco mais barata, eu não quero perder a oportunidade? Ou é melhor eu deixar pra outro momento? E aí, hoje em dia, quando eu olho pro meu guarda-roupa, eu já consigo me identificar um pouco melhor com as coisas que estão ali. Então são três tipos de compras que eu deixei de fazer. E isso em relação a tudo, tá, gente? Eu falei aqui mais baseado em roupa, em sapato, esse tipo de coisa. Mas em relação a tudo. Eu já cheguei ao ponto, assim, de ver móvel em promoção e ficar caçando na minha cabeça onde que eu podia usar aquilo ali dentro da minha casa. Porque, sabe, a minha cabeça tava vazia porque a minha autoestima tava baixa. E quer queira, quer não, gente. A gente adquirir coisas, dá uma sensação na gente de renovação, de coisa nova, de um sopro, de coisa... Ai, sabe, faz a gente esquecer um pouquinho aquela dor que tá dentro da gente, aquele vazio que tá dentro da gente. E a gente acaba realmente fazendo o quê? Comprando, porque hoje em dia ainda mais tem a gente associada. A pessoa fala compra, 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 compra. E a gente compra e fica depois aquela sensação terrível de acúmulo, de entulho, de poeira, de coisa que não nos serve. Ocupando o espaço da nossa casa e, principalmente, né? Ocupando a fatura do cartão de crédito que vão combinar, né? Tem vezes que chega no pé e não deixa a gente nadinha feliz. E acaba, muitas vezes, trazendo muito conflito dentro de casamentos, né? Quantos casamentos acabam porque um dos dois ficou descontrolado em relação ao orçamento. Então, essas são as três coisas que eu não compro mais, né? Esses três momentos em que eu reflito, penso e é a partir dali que eu tomo a minha decisão. E quando a vendedora chega pra mim e fala assim, olha, só tem essa peça. Eu falo, ah, se tiver que ser minha, vai ser, vai ficar aqui me esperando. Vou pra casa, penso, volto. Isso aqui realmente continua na minha cabeça. Eu analiso com um pouco mais de carinho. Ah, e lembre-se de comentar aqui embaixo as três coisas que você não compra mais ou três hábitos que você tinha de compra que você já não faz mais. E como que isso atingia a sua autoestima e hoje não atinge mais? Coloca aqui, tá bom? Beijo novo pra vocês. Nunca desistam dos seus sonhos. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Lembre-se de curtir e compartilhar. Tchau.